Concurso PM MT, concurso PM do Mato Grosso, deve ter edital até dezembro, diz governador. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, os detalhes desse concurso para você. Antes eu quero pedir para você falar para você que não sabe estudar, não sabe para onde começar. Tem o nosso ebook gratuito aqui, link na descrição, nos comentários fixados, com todas as técnicas de estudo, o passo a passo, como montar o cronograma, todo nosso ebook. Pedir para você, inscreva nesse canal, se você é concurseiro de PM, se você é PM, a gente traz muita novidade, a gente reage a ocorrências aqui, eu falo um pouco, falo de porte velada, equipamentos, falo sobre educação financeira para policiais, problemas psicológicos, enfim, a vida policial está aqui nesse canal, então é importante você se inscrever, deixe pelo menos o like aqui e pelo menos um comentário. Se você puder comentar mais, isso ajuda nosso canal, queremos bater aqui. Estamos na campanha dos 300 mil inscritos, preciso que você se inscreva. E nosso curso está com desconto na Black, cupom Black25, o curso que mais aprova para aquelas pessoas que não tiveram ensino bom, que já compraram diversos cursos e não estão conseguindo avançar, mesmo com videoaulas, mesmo com professores tops, não conseguem ter resultados, estuda 12 horas, estuda quando eles dormem e não conseguem ter resultado e já ganha a preparação para o exame psicológico, link na descrição do vídeo. Então vamos lá para a notícia. Governador Mauro Mendes anuncia que o concurso PM Mato Grosso deve ter edital publicado até o final de dezembro. Essa notícia saiu no dia 26 do 11, às 12 horas. O edital e a página aqui, galera, o edital, vou falar para vocês aqui, do concurso da polícia do Mato Grosso, deve ser até dezembro. Isso porque o governador do estado, Mauro Mendes, anunciou que a publicação será realizada ainda em 2021. E abre aspas para a fala do governador. O edital desse concurso deve ser divulgado até o final do ano pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento, disse o governador em suas redes sociais. A divulgação do edital chegou a ser cogitada para o mês de outubro, porém, por trâmites internos, acabou adiada para o fim do ano. O número de vagas será informado nos próximos dias. Mauro Mendes diz que é questão de acompanhar tudo para averiguar quais são as necessidades das demandas. Porém, segundo o Mendes, essa questão foi solucionada. Ele falou aqui com relação ao equilíbrio fiscal, que agora ele solucionou o problema do equilíbrio fiscal e já pode realizar um novo concurso. Então, o concurso já tem comissões designadas. Em agosto, o governo do estado designou comissões para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os integrantes devem conduzir os preparativos internos da seleção com o levantamento de cargos com maior necessidade e orçamento disponíveis para as nomeações. Então, no ano de 2018, a Polícia Militar e os Bombeiros do Mato Grosso chegaram a formar uma comissão para concursos de oficiais. No entanto, os trâmites da seleção não chegaram a avançar. Ainda não há informações se o novo processo seletivo terá vagas para soldado e oficial. A Polícia Militar do Mato Grosso resiste a cerca de 1.500 cargos vagos. Ou seja, o déficit muito alto ali. O déficit foi ressaltado pelo secretário do Estado de Segurança, Alexandre Bustamante, em março deste ano. Então, um concurso muito esperado. Um salário muito bom para esse concurso. Espero que vocês, galera, tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês aproveitem. Mais um vídeo sobre notícias. E eu vou estar trazendo mais notícias caso o edital seja lançado realmente aqui em dezembro. Provavelmente, se tem 1.500 vagas, ele sai no mínimo para 1.000 vagas. Esse concurso. Para entre oficiais e praças. No mínimo. E o ideal seria 2.000 vagas. Mas, enfim, nunca chama o ideal. Queiroz, dá tempo ainda de estudar para esse concurso do Mato Grosso. Dá tempo sim de você se preparar. Porque você não vai lutar com o cara que está estudando há muito tempo. Então, essa foi a notícia de hoje do concurso do Mato Grosso. Quero que você se inscreva nesse canal para nos ajudar na divulgação. Deixe o like, deixe um comentário aqui. E para você que tem dificuldade, nosso curso está em promoção. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.